E lembrando que, assim, longe de mim querer criticar protocolos, por quê? Como a gente falou, era tudo muito novo. Sim, estava todo mundo em descoberta, né? De um jeito ou de outro, a gente acabou sendo meio que, entre aspas, meio cobaia de muita coisa, porque precisava, num tempo recorde, desenvolver uma vacina, tentar achar um medicamento, descobrir como que era a evolução dessa doença, e tudo isso acontecendo, perdendo entes queridos, perdendo pessoas próximas, isso dá um desespero, é normal dar um desespero. Quem em casa perdeu um pai, uma mãe, um filho, quer dizer, você vai ficar normal como se nada estivesse acontecendo? Você quer buscar uma solução, quer buscar uma resposta, e de todas essas respostas, eu vendo medicamento. Então, ah, mas você vai querer, eu sou a favor da vacina, eu não vendo vacina, eu vendo medicamento. Só que eu, como profissional, aí que eu falo do valor do farmacêutico, eu não sou um vendedor de remédio, eu sou um profissional da área da saúde, que o farmácia tem que ser um estabelecimento que promove saúde. Então, eu acho que eu tenho a responsabilidade social de falar que a vacina, na minha opinião, é o divisor de águas aí, o que vai resolver, vai ajudar a gente a sair dessa situação. Que eu acho que não vai ser tão simples assim, porque o vírus já se mostrou que é um vírus mutante. Então, como a gripe, todo ano a gente toma vacina. Tomara que não aconteça isso, mas todo ano a gente toma vacina da gripe. Pode ser que nos próximos anos aí, a gente vai ter que tomar também a vacina da Covid, pra poder ir controlando essas variantes que vão surgindo aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho